Agora sobre a guerra entre Israel e Hamas, a polícia israelense anunciou a morte de um policial que foi levado para Gaza durante os ataques de 7 de outubro. Com isso já são 29 reféns mortos no total. Quem vai trazer mais detalhes é o nosso correspondente Michel Gavendo, ao vivo, direto de Israel. Américo Martins já aparecendo aqui em tela, daqui a pouquinho trazendo a análise. Michel, começamos então com as suas informações, a atualização sobre essa confirmação, mais um refém morto. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Sim, mais um refém morto. Como você lembrou, são 29 agora confirmados. E esse último, que foi decretado morto ainda hoje de manhã, é um policial de 24 anos de idade que morreu nos combates já no dia 7 de outubro. E segundo as informações da inteligência de Israel, o corpo foi levado pelo Hamas. É um policial de 24 anos de idade que, segundo a polícia, ele estava de folga no dia dos ataques, no dia 7 de outubro, naquele sábado. E quando ouviu que havia uma infiltração terrorista, ele saiu de casa e se juntou a outras forças que já estavam no local e morreram e morreu nos combates. Já são 61 policiais que foram declarados mortos já no dia 7 de outubro. São, no total, 29 reféns mortos. A polícia e a inteligência de Israel conseguem identificar, através das fotos e imagens do dia 7 de outubro, as condições em que as pessoas foram levadas reféns pelos Hamas. De acordo com as imagens dos ferimentos ou mesmo das imagens de corpos e também amostras de DNA recolhidas na região dos ataques, levam à comprovação de quem está morto e quem ainda está vivo. Ainda há cerca de 130 reféns nas mãos do Hamas. Há agora negociações para uma nova trégua entre Israel e o Hamas, para a libertação de mais reféns e também de prisioneiros palestinos que estão nas cadeias de Israel. As negociações são difíceis. Os mediadores, que são o Qatar, os Estados Unidos e o Egito, dizem que há um certo avanço. O Hamas anunciou ontem que a proposta que está estudando prevê três fases de libertação de reféns israelenses. Na primeira seriam mulheres, idosos e pessoas doentes. Depois seriam libertados soldados homens e soldados mulheres. E no final, os corpos, como o do policial que foi decretado morto hoje. São cerca de 29 corpos e nas negociações também a devolução dos corpos entra na conta na hora de fazer essa troca de reféns por prisioneiros. Aqui em Tel Aviv continuam as manifestações das famílias dos sequestrados pedindo para o governo israelense fazer ou aceitar qualquer acordo para a libertação das pessoas. Já são 117 dias, não há informação sobre a condição de saúde dos sequestrados. Há entre eles também o brasileiro Michel Nissenbaum. Então as pessoas fazem ainda manifestações. Alguns grupos tentam barrar a passagem de caminhões com ajuda humanitária de Israel para a faixa de Gaza, dizendo que enquanto os reféns não forem libertados, os moradores de Gaza também não merecem, na visão deles, receber ajuda através do território de Israel. Carol. Américo, o quanto que essa pressão popular que o Michel Gavendo destaca, ela de fato contribui para o avanço das negociações para a libertação desse grupo de reféns? É um dos elementos que de fato ajuda na tentativa dos dois lados chegarem eventualmente a algum acordo. O problema é que as demandas do Hamas são vistas para o Israel como pouco viáveis. O Hamas quer, por exemplo, que Israel retire todos os seus soldados da faixa de Gaza e basicamente encerre a guerra. Israel está determinado, o governo israelense, a continuar essa guerra até o final, até destruir todas as capacidades militares do Hamas. É um alvo muito difícil, é um objetivo muito difícil, porque o Hamas conta, inclusive, infelizmente, com muito apoio popular no meio do povo palestino. Essa coisa que o Michel acabou de trazer sobre a questão dos reféns mortos, a gente viu tantas atrocidades nessa guerra e vamos continuar vendo muitas. Uma das piores é a situação desses reféns, que continuam nas mãos do Hamas. Esse é decididamente um crime de guerra, você levar reféns, especialmente civis, para dentro de áreas de combate, mantê-los ali em condições bem precárias. De modo geral, toda a população palestina está enfrentando condições muito precárias na faixa de Gaza, mas a situação dos reféns precisa ser condenada energicamente. E essa pressão dos familiares, como você diz, Carol, vai forçar o governo israelense a fazer algum tipo de negociação, porque as familiares dos reféns estão, por exemplo, invadindo o parlamento. Já aconteceu isso duas vezes, de invasões de sessões do parlamento israelense, em que as famílias exigem a libertação dos reféns. Em especial, o governo israelense deve estar muito preocupado justamente com a situação dos policiais e também dos militares que estão nessa condição, porque o Hamas vai exigir libertação de muitos prisioneiros palestinos, que estão nas prisões israelenses, para a libertação deles, e eles são os que, de certa forma, estão mais vulneráveis. Eles são vistos pelo Hamas como inimigos, como combatentes inimigos. E, obviamente, existem aí convenções internacionais que determinam como esses combatentes inimigos devem ser tratados. Há dúvidas muito sérias se o Hamas está seguindo minimamente o que deve seguir em relação às condições dessas pessoas. Então, lamentável a situação e, como o Michel já nos disse, pelo menos 29 reféns que já foram mortos. É uma tragédia absurda e nós vamos, infelizmente, ver mais disso no decorrer dos dias. E o Américo Martins vai trazendo para a gente em detalhes. Obrigada, Américo.